O Information and Computer System Technologies é um curso da área de Sistemas de Informações que tem a duração de dois anos. Nesse curso, os estudantes já vão preparar para o mercado de trabalho, então ele tem um estágio que é opcional para o estudante mesmo já ter ali uma experiência para colocar no currículo mesmo, e a ideia é formar para quando esse estudante sair do curso já poder começar a trabalhar. Após esses dois anos de curso, os estudantes já estão preparados para começar a atuar no mercado de trabalho nas mais de 900 empresas da área de tecnologia que a gente tem na região. Empresas da área de Sistemas mesmo, mas também na área da Saúde, outras que a gente tem que exigem essa qualificação. Por se tratar de um diploma, o pré-requisito para aplicar para esse curso seria o Certificado Histórico de Conclusão do Ensino Médio, Teste de Proficiência de Inglês e a cópia do Passaporte. Os cursos do Camolson College para estudantes internacionais são elegíveis ao PGWP, possibilitando o estudante, após a conclusão do curso, ficar mais um até três anos trabalhando legalmente no país. Se você ficou interessado em saber mais sobre os programas do Camolson College, entre em contato com a On Education, nossos representantes oficiais no Brasil, que irão te ajudar com todo o processo de admissão, documentação e saber mais informações sobre os cursos. Teste de Proficiência de Inglês e saber mais sobre os cursos.